Participam da feira somente artesãos que possuem o cadastro de artista no município. Os artesãos fizeram inscrições, assinaram um termo de compromisso e participaram de um sorteio para poder participar da feira. Sorteio para que todos os artesãos possam ser oportunizados, 12 por grupo. Todos devem seguir medidas de segurança. Os produtos expostos deverão sempre ficar embalados com apenas uma peça de cada item para exposição. Álcool e apenas duas pessoas por espaço. O uso de máscara é obrigatório para todos os envolvidos. Cada barraco obedece a demarcação de distanciamento de dois metros. Entre o público, a distância exigida é de um metro e meio. Essa feira foi preparada para os artesãos mostrarem seus artigos. Devido à pandemia, há mais de um ano eles não estão conseguindo fazer uma feira para divulgar seus trabalhos e trabalhando online. Então nós procuramos o executivo e combinamos de fazer essa feira para o Dia das Mães, o foco das vendas. A Luciana e a Marli aproveitaram a oportunidade, sabendo que o espaço é importante para mostrar os produtos e comercializar. Para expor meus produtos na área pet que eu faço, fazia bastante tempo que eu queria colocar. Você acha que com isso aumentam as vendas? Aumenta e o pessoal conhece todos os produtos dos artesãos de Pato Branco também. A gente fica conhecido, pega os contatos, mostra os produtos. Eu trabalho com amigurumi e bonecas de pano. E sempre dá resultado? Sempre. A gente passa o nome, passa o telefone, eles procuram, depois a gente, a gente vende pela internet também. É muito bom. A organização vai avaliar o resultado da exposição para poder organizar edições futuras. A gente quer fazer um cronograma mensal até para que toda a população e também quem visita Pato Branco possa vir, possa conhecer a nossa cultura local, os nossos artesãos. E aí, em consentimento com a vigilância sanitária, a gente está mantendo todos os protocolos das vendas, do distanciamento e também de álcool gel e uso de máscaras. Claro que aqueles que vieram para cá, a exigência foi aquela produção própria, nada de comprar, da produção de casa. Isso, exatamente. Os produtos aqui são totalmente 100% artesanal, não industrializados. E são artesãos de Pato Branco.